Boa tarde a todos, estamos iniciando a nossa 37ª reunião da Comissão de Obras, justificando a ausência do vereador Márcio Darós, presidente dessa comissão, e da vereadora Roseli, com as presenças dos vereadores Obadias Benoni, Zair Casagrande, Paulo Ferraiz e Emílio D'Agostinho. A gente vai dar início à reunião, mas como é que está a nossa pauta hoje? Não temos nada em pauta? Alguém dos vereadores aqui presentes quer fazer essa palavra? Eu gostaria de encaminhar, aproveitar então, Fabiola, um requerimento à Secretaria de Obras para fazermos uma visita em locais onde está ocorrendo erosão muito importante, com riscos de desmoronamento e, inclusive, de vidas também. E aí a gente faria um requerimento para a Secretaria para que marcássemos uma data, um horário, para fazermos uma visita nesses locais e fazer uma averiguação, fazer uma avaliação, uma análise de como está a situação, se realmente precisa de uma intervenção. Operária Nova e Maria Cel. Certo, então, coloco em votação o requerimento para a Secretaria de Obras para fazer a averiguação em locais desses locais em que está ocorrendo erosão e com risco de desmoronamento e mortes, inclusive, que tem famílias ali morando nessas... Vereador Abadias. Obrigado, Sr. Presidente, meus cumprimentos a todos. Presidente, em questão de visita, acho que tem muitas visitas que a comissão deveria estar acompanhando. E tem uma situação, o vereador Paulo tem acompanhado de perto a situação lá do Horto do Jardim União, foi até discutido aqui um requerimento. Eu tenho recebido muitas reclamações do Horto. Eu acho que compete a essa comissão fazer uma visita em loco, chamar o secretário de obras do município para nos acompanhar lá. A população não está aguentando mais. O senhor falou de erosão, não é? Isso. Existe uma situação ali próximo do Horto, a primeira rua, a segunda rua, que o asfalto já está cedendo, que foi fechado uma situação lá em cima, não sei explicar muito bem, segundo os moradores. Então, se colhem agora alguns prejuízos da construção do Horto e outras questões, inclusive, do abandono, do abandono que tem lá de obras que foram feitas. Então, eu acredito que nós deveríamos, ou, na sugestão, uma visita, talvez colocar junto nesse requerimento, Fabíola, para a gente poder ir juntos lá com a companhia do secretário e o engenheiro. Engenheiros. Principalmente engenheiros. E o engenheiro da Secretaria de Infraestrutura. Um engenheiro para... Isso, com a equipe técnica para a gente avaliar a situação. Exatamente. Até porque isso precisa ser divulgado. Quem sabe a nossa equipe de mídia nos acompanhar, porque você tem que entrar para a imprensa da cidade, porque, às vezes, a gente faz o trabalho e isso não é divulgado. A comissão não faz nada. Então, é uma situação que eu tenho respondido muito. Eu já estive lá enquanto membro dessa comissão. Enquanto eu fui presidente também estive lá. O vereador Paulo tem acompanhado de perto, porque eu sei disso, que a própria população já me passou com o Paulo, tem lutado muito, mas essa comissão deveria ir logo lá para a gente poder tentar entender o que está acontecendo lá. Obrigado, presidente. Maria Cel, Operária Nova e Jardim União. Minunião ou Jardim União? Minunião. 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 Eu só gostaria que, se possível, solicitasse isso em regime de urgência, porque a situação... Ótimo, ótimo. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Portanto, não havendo quem queira fazer uso da palavra, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos e até semana que vem. Obrigado. Amém. 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 Obrigado.